Olha, primeiramente eu queria dar um abraço a toda a população. Neste mês de setembro nós fazemos 61 anos. É uma cidade que cresceu muito graças ao trabalho de todos nós. Então, nesses 61 anos eu quero parabenizar a todos pela aniversão da nossa querida Jaguariúda. Eu amo Jaguariúda pelas minhas raízes. Minhas raízes são italianas. Vieram da Itália em 1887. Veio trabalhar aqui no Brasil para justamente chegar em Jaguariúda, no bairro do Tanquinho. Vieram para substituir a mão de obra escrava. Eu nasci nessa cidade, sou filho dessa cidade. E amo minha cidade, amo por muitos motivos. Pela natureza, pelos rios, pelos meus amigos, pelo boteco, pelo desenvolvimento, pela oportunidade que a cidade me deu para administrar durante cinco manatos. Fico muito feliz. E quero também passar uma mensagem de muito otimismo. Eu só vejo pessimismo na nossa parte da imprensa, na televisão. Eu acredito no país, acredito em Jaguariúda. É uma fase que a gente está passando. Isso aí eu já passei outras fases. O Brasil venceu. E tenho certeza que nós vamos vencer, principalmente em Jaguariúda. O Jaguariúda tem uma luz muito forte no final do turno. Nós crescemos agora, para 2016, quase 23%. Isso vai refletir num aumento financeiro na área de SEMI, em torno de 30 milhões. Temos uma luz forte no final do turno, que as empresas que nós conseguimos trazer para Jaguariúda, por intermédio do PRODES, um programa de desenvolvimento empresarial para Jaguariúda, onde nós incentivamos as empresas na área de TI, telecomunicações, calcente, datalcente e informática. E com essa lei que nós criamos, nós conseguimos atrair muitas empresas. E essas empresas vão gerar um imposto muito forte, que começa a partir de 2016. A cidade, nós temos esses 4, 5 meses, ainda de 2015. Vai ser muito difícil para a gente atravessar isso, em virtude da situação hoje do país. Mas com fé, com trabalho, com bastante equilíbrio e reequilibrando as nossas contas aí. Tenho certeza que a gente vai chegar até o fim do ano em uma situação difícil, mas vamos chegar. Tenho certeza que nós vamos chegar no azul. Mas por ano que vem existe uma luz muito forte. A Sky está para ser inaugurada agora no mês de maio. É uma empresa que é geradora de SEMI muito grande. Então, eu quero passar essa mensagem de outilismo, de fé, de estar em Deus. Vamos para frente. Um abraço para vocês, feliz aniversário, um beijo no coração de todos vocês.